Lembra a câmera de segurança que registrou uma colisão entre os dois motos? O pessoal tinha me pedido ali no WhatsApp, eu já pedi pra nossa produção pegar. E você vai ver agora a seu pedido. Foi no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a pioneira José Fernandes. Olha a imagem, é inacreditável, olha. Agora vem comigo do início da imagem, eu quero ver se você prestou atenção num negócio. Volta o início da imagem, olha o início da... Ó, ó lá, ó, ó. Você viu a empinadinha na moto? Então ele tava mais preocupado ali, ó. Ó, ó lá, ó, ó. Cara, que loucura, hein? É possível ver que... Né, bigode? É possível ver ali, não é? Uma das motos avança preferencial também, hein? As vítimas sofreram ferimentos moderados e foram encaminhadas ao hospital metropolitano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Eita, nós, hein? Cara, eu vou te falar uma coisa, os meus amigos motovóis vão ficar bravos comigo, mas, meu, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu, às vezes, fico parado ali no posto, na esquina de casa, tem dois postos ali, que eu sou amigo de todo o povo ali do posto ali, principalmente no Vegas ali. E aí eu fico vendo os motoqueiros que saem ali da JK com a Itororó ali, rapaz, os caras arrancam a moto de um lado pra outro, o sinal nem abriu direito. Gente, vamos andar com calma, com paciência, com passimônia, né? Com respeito no trânsito. As pessoas esquecem, né, que o para-choque do motociclista é o capacete, é o seu corpo. Então, o resultado pode ser trágico. E aí a falta de atenção, olha lá, ó, opa, arrancou, empinou um pouquinho e... Pau! Aí, você pediu, a imagem tá na tela da RIC TV. Vem comigo! Vem comigo!